Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café com Trading. E aí, preparados para mais um mês de mercado? Vamos lá hein galera, muita disciplina, paciência, entrem somente nos melhores pontos de oferta de demanda nas regiões de prêmio ou de desconto, então fiquem de olho onde o mercado vai trabalhar para que você possa estar vendendo caro comprando barato né gente, não vai fazer ao contrário né, então eu já estou aqui com as minhas marcações, time frame de 15 minutos, não tem muita coisa para falar para vocês, o mercado estava fazendo, fez aquela mitigação né, aquele transporte todo do dinheiro, saiu da zona de demanda e foi buscar capturar liquidez nas zonas de supply, é uma zona bem interessante que o mercado poderia ter capturado na sexta-feira, era essa região aqui, uma região já mitigada, aliás, uma região de drop, olha só, drop base drop já bastante mitigada, ou seja, uma região de um order block que conseguiu né, conseguiu bastante liquidez aqui, olha só, uma piscina de dinheiro nessa base, muito embora o mercado não quis trabalhar um pouco mais na sexta-feira né, então o mercado o que aconteceu né, simplesmente desabou, aconteceu aqui um choque, né, trocou de característica, porém não veio mitigar algumas regiões de oferta né, ele já desceu reto aqui, então amanhã pode ser que amanhã o mercado vem né, vem trabalhar nessas regiões de prêmio né, região de oferta, e aí você tem essa possibilidade, caso o mercado vá buscar a, essa região aqui a gente tem o que? A gente tem liquidez, região aqui de, de equilíbrio né, de 50%, onde o varejo está sempre querendo vender, no caso desse aqui, eles querem vender em 50%, então é aqui, aqui pode acontecer inclusive um sweep galera, pode capturar essa liquidez, vindo trabalhar nessa base, é que sim, pode dar uma venda né, a favor do movimento do choque né, afinal de contas pode dar continuidade a essa troca novamente de característica de alta pra baixa, então se liguem portanto, caso o mercado venha trabalhar nessa zona aqui de oferta, aqui a gente tem um possível choque né, é um choque de, de correção certo, um choque de correção pra dar continuidade a queda né, pra dar continuidade a queda então, é, pode ser que o mercado venha trabalhar aqui, caso o mercado trabalhe aqui, vocês não façam nada né galera, pode ser que eles também podem estar apenas, é, gerando mais liquidez, pra depois vir nessa região, ou, das duas, uma, vir capturar essa liquidez, eu nem quis marcar nada aqui certo, visto que a gente tem uma zona de demanda bem interessante, que se você efetuar uma venda né, nessa região, você tem como alvo esta demanda, certo, então fiquem de olho que pode ser que o mercado perca, já abra né, perdendo né, esse fundo e aí a gente tem uma possibilidade aí de ver como é que o mercado ele vai se comportar pra te dar uma venda a favor desse movimento de sexta-feira afinal de contas deixou um choque pra gente, certo, é, eu deixei essa zona aqui em azul, é, pra mostrar pra vocês que como estas zonas né, marcadas é, elas servem pra gente estar analisando novamente o contexto né, deixa eu colocar aqui, fechar esses gaps aqui, olha só anteriormente aqui era uma supply, uma supply um tanto, uma supply fraca né, porque não teve reação aqui nessa região, afinal de contas o mercado estava fazendo as mitigações né, subiu fazendo mitigação galera, então olha só como teve bastante briga nessa região e depois um rali né, deixou aqui um desequilíbrio numa região que anteriormente era de supply e virou região provisoriamente aqui né, de demanda onde o mercado né, veio parar né, olha só onde que o mercado parou na sexta-feira, então é uma zona que a gente tem que ficar atento, atentos novamente pra amanhã que pode gerar aí perdendo, essa região pode se tornar de novo zona de oferta e pode nos dar né, é, uma venda a favor do movimento, abrindo aí com gap aí de baixo, essa zona é supply, retornando aqui, você faz uma venda né, a favor do movimento de sexta-feira dando continuidade a queda, visando como alvo esta região aqui, certo? Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa região porque se der continuidade né, a queda novamente o fundo é, vai ter esse fundo aqui, se perder esse fundo a gente já sabe o que pode acontecer né, então ele pode estar vindo né, trabalhar novamente aí durante a semana, ninguém sabe, fazendo mitigações, certo? certo? Pra novamente cair um pouco mais, certo? Mas atenção que em 4 horas né, em 4 horas, justamente essa regiãozinha aqui, em 4 horas isso aqui deixou a topo dupla, a gente sabe que essa região aqui de cima pode ser mitigada novamente né, pode ser que dê uma boa compra, pra que o mercado pode também estar jogando o preço novamente lá pra cima, pra capturar a liquidez que a gente sabe que ainda tem aqui, pra depois o mercado voltar de novo mitigando e caindo novamente né, das duas, uma, então prestem bastante atenção que o mercado na sexta-feira deixou um choque, caiu e vamos ver se ele vai dar continuidade a esta queda e onde é que temos a venda, retomando de novo né, a nossa zona aí de supply, nós temos esta base, este order block numa região premium, ou seja, numa região atrativa para vendas, certo? Então aqui a gente compra, aqui em cima a gente vende, mas vamos vender com uma confirmaçãozinha aí né, vamos ver como o mercado chega ou se você aí gosta de entrar no risk entry, a favor do movimento macro, é só clicar né, cada um tem o seu jeito, seu modo de operar, ok? Então é isso galera, bons trades amanhã, se liguem como é que o preço chega né, nas zonas, não adianta chegar só nas zonas e você na realidade clicar por clicar vamos ver se vai ter uma rejeição, se vai ter rally, se vai ter drop, pra que você possa entrar a favor do movimento vigente, ok? Então é isso, se gostou do vídeo, deixa seu like, tchau tchau, bons trades amanhã!